Para quem vive amargurado e a solidão desce em torturar Qualquer amigo é grande amigo Qualquer taverna, qualquer taverna é um lar Qualquer bebida serve para esquecer Um amor infeliz que se foi, que se foi no alvorecer É nau sem rumo, no mar da vida Num oceano, num oceano de bebida Assim sou eu, na minha dor imensa Esperançoso na minha doida crença Que é um dia, vendo a minha dor Traga o indulto para o meu erro de amor É nau sem rumo, no mar da vida Num oceano, num oceano de bebida Assim sou eu, na minha dor imensa Esperançoso na minha doida crença Que é um dia, vendo a minha dor Traga o indulto para o meu erro de amor Traga o indulto para o meu erro de amor Tchau